Quero mostrar pra vocês porque sempre digo que São Paulo é agro. 15% dos empregos do Estado estão no campo. E o agronegócio representa 14% de tudo que é produzido em São Paulo. Só que você sabe que o agro vem sofrendo e podemos dar um salto. Com melhoria da logística, redução da burocracia, redução dos impostos, com crédito e seguro agrícola, com assistência técnica integral e retomada da pesquisa. Eu estou do lado do produtor e juntos vamos levar comida mais barata para as pessoas. Para o Tarcísio, o agronegócio em São Paulo é desenvolvimento. É progresso no campo. Mais empregos, novas tecnologias, apoio ao pequeno e médio produtor. É crédito fácil. E o mais importante, um agro forte em São Paulo significa comida mais barata na sua mesa. Por isso, você já deve ter ouvido. Tarcísio é agro. Tarcísio é 10. Tarcísio é top. Estou fechado com o Tarcísio. Tarcísio é 10.